Música O Senai Mato Grosso se destaca no Brasil com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Só no mês de janeiro foram realizadas mais de 3 mil matrículas e a meta da instituição é capacitar cerca de 23 mil alunos por ano. A indústria carece de mão de obra e o governo federal tem no Senai a parceria para alavancar a geração de emprego com maior nível de qualificação. Inserir pessoas especializadas no mercado de trabalho, alavancar o setor industrial promovendo a cidadania e a inserição social. São ações do Senai em Mato Grosso. Um dos grandes desafios da entidade está justamente na parceria com o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, criado pelo governo federal. O Senai realizou há poucos dias um seminário de educação profissional para capacitar seus colaboradores e recebeu em Mato Grosso o gerente executivo adjunto do Senai Nacional, que cuida das ações do Pronatec em todo o país. Ele apontou as áreas onde a indústria carece de maior qualificação. A indústria da construção civil tem bastante demanda, a indústria de metal mecânica, eletroeletrônica, principalmente para a parte de soldagem, para a parte de automação industrial. Então, existe bastante demanda da indústria e a oferta de cursos no Senai sem alunos ainda procurando esses cursos. No Brasil, a meta do Senai até 2014 com o Pronatec é chegar a 4 milhões de vagas para a qualificação. Em Mato Grosso, os números também são arrojados e fomentam a educação profissional em todas as regiões do Estado. O programa é voltado para estudantes do ensino médio e cadastrados em programas de transferência de renda do governo federal, além de pessoas desempregadas. São milhares de oportunidades por ano oferecidas gratuitamente pelo Senai. O Pronatec é um grande desafio para o Senai a nível nacional, onde o Senai é responsável por 60% de toda a demanda contratada pelo governo federal. No Estado de Mato Grosso, o Senai Mato Grosso será responsável por 80% de todas as vagas que serão disponibilizadas. E para que a gente possa enfrentar esse desafio, a nossa equipe tem realizado um esforço muito grande. Isso creditou ao Senai, numa análise parcial do mês de janeiro, o Senai de Mato Grosso, primeiro colocado no ranking nacional em matrículas do Pronatec. Mas o nosso desafio é muito grande. Nós temos uma previsão de 23 mil matrículas com possibilidade de ampliação somente no Pronatec. Isso quer dizer que são 23 mil vagas gratuitas pelo Pronatec, mais 20 mil vagas gratuitas com recursos do Senai, ou seja, são mais de 43 mil vagas gratuitas. E nós temos uma meta de atingir 80 mil matrículas durante o ano. Então, esse grande esforço da nossa equipe, que já começou no mês de janeiro, por isso nós criamos o Matriculômetro, que é uma ferramenta dentro do marketing para estimular a nossa equipe a atingir as metas. O Senai Mato Grosso se destaca com o Pronatec. No mês de janeiro, a instituição foi a que mais realizou matrículas, na comparação com outras regiões do país. O Senai hoje representa 60% das matrículas no Pronatec. E a indústria precisa desse apoio para ampliar sua competitividade. Esse é o desafio hoje da indústria brasileira, o apoio do Senai na parte de qualificação profissional, de educação profissional, para ampliação da competitividade da indústria brasileira. Os resultados são animadores, mas o desafio é grande para estimular principalmente os jovens a buscar a qualificação. Durante o seminário de educação profissional, colaboradores do Senai participaram de atividades lúdicas e motivacionais. O casal de palhaços, espaguete e ferrugem do circo Grock, de renome internacional, tem o humor como ferramenta para abordar conceitos do ensino técnico, o que auxilia professores do estímulo aos alunos do Senai em sala de aula. Então, nesse momento, é a preparação técnica. Além dos cursos de qualificação, o Senai também oferece 21 novos cursos técnicos através do Pronatec. Esses cursos também são oferecidos para alunos regulares do Senai e 17 cidades do interior de Mato Grosso serão atendidas com as qualificações. As pré-inscrições, mesmo para os cursos que começam no segundo semestre do ano, já podem ser feitas nas secretarias ou coordenações das escolas. Mais informações sobre os cursos do Pronatec, acesse o site vocênaindústria.com.br. A importância não é apenas para o Senai e Mato Grosso, a importância é para a indústria do estado de Mato Grosso. A indústria carece de formação, de qualificação profissional, tem uma grande demanda para o desenvolvimento industrial no nosso estado e nós temos que ampliar essas possibilidades. O Pronatec é mais uma oportunidade que chega e para dar resposta às necessidades do setor industrial, o Senai, através do Sistema Federação das Indústrias, tem essa meta arrojada de ampliar a qualificação profissional, oportunizando o maior número possível de vagas aos trabalhadores. Se você quer saber mais sobre as inscrições e os cursos do Pronatec oferecidos pelo Senai, vá para a internet no portal senaimt.com.br. E para acompanhar a TV Indústria pela internet, vá para o portal da Fiente, fiente.com.br. Excelente dia para você! Música Música